Olá estudante do terceiro ano do ensino médio, eu sou a professora Elisiane e nesse vídeo nós falaremos a respeito dos adjetivos. Para iniciar, nós vamos observar aqui esta imagem, eu quero que você pense um pouquinho sobre o que representa esta imagem, o que ela significa, o que ela representa para você. É claro, acredito que todos de imediato pensaram em los sentidos, la imagen se refiere a los cinco sentidos que son el olfato, la vista, el tacto, el gusto y el oído. Muito bem, outra coisa que eu quero comentar com vocês a respeito disso, antes de entrar nos adjetivos, é sobre como os cinco sentidos são importantes para preservar o nosso físico de diversos acidentes, não é mesmo? Você já parou para pensar que quando você sente o olor, o cheiro de um alimento que está um pouco desagradável, você percebe que está estragado, você deixa de consumi-lo, preservando assim sua saúde? Ou quando você se aproxima de algo que está muito quente, pelo tato, às vezes pelo vapor, você sente que você não pode se aproximar porque senão irá se queimar? Então, só gostaria que você pensasse a respeito disso e de como eles são importantes no nosso dia a dia e na nossa vida. Os sentidos e os adjetivos. Vamos ver neste vídeo o que tem a ver aí os sentidos com os adjetivos. Nós utilizamos algumas palavras para caracterizar esses sentidos, essas impressões, essas sensações que nós temos, não é mesmo? Os adjetivos são usados para descrever. Nós já sabemos que a função de todo adjetivo é descrever algo, caracterizar, não é mesmo? Então, os adjetivos são usados para descrever sentimentos e impressões através dos sentidos. O sentido do olfato, geralmente, utilizamos o verbo oler mais adjetivo. Temos aí os exemplos. Temos os exemplos aqui. Ele huele bem. Ele cheira bem. Então, nós vimos aí, sempre quando formos nos referir a esse sentido do olfato, vamos utilizar o verbo oler. Aqui ele está utilizado em terceira pessoa do singular. Ele huele bem, que é a forma mais comum de utilizar esse verbo para se referir aí, para caracterizar um cheiro, um olor. Ele huele mal. Ele huele a rosas. Bem, também usamos o verbo sentir mais adjetivo. Além do verbo oler, também podemos utilizar o verbo sentir. Como no exemplo, se sente aromático, se sente perfumado. Dessa forma, caracterizamos, utilizamos o adjetivo aí para descrever uma sensação, um cheiro, o olor. Sobre a vista, temos o verbo ser ou estar, mas o adjetivo, por exemplo, Ela é bonita, ela é bonita, ou Oscar é guapo. Também podemos dizer, veo, miro, se ve, se ve nítido. Para o tacto, utilizamos o verbo ser ou estar, mas o adjetivo. Então, temos aí os adjetivos áspero, rugoso, liso, etc., entre outros, para nos referir ao tacto. Também utilizamos as expressões, sinto, se sente, tem um aspecto, mas o adjetivo em questão. Por exemplo, tem um aspecto liso. Para o gosto, utilizamos os adjetivos sabroso, salado, que é algo salgado, dulce, amargo, ácido, etc. Podemos usar também os términos, me sabe, tem um gosto, para o meu gosto, para o meu paladar. Por exemplo, a sopa me sabe rica, essa sopa está nutritiva, ela está gostosa. E o oído, utilizamos o verbo ser, mas o adjetivo, por exemplo, é ruidoso, bem barulhento, é forte. E o verbo sonar, mas o adjetivo, por exemplo, suena bem ou suena mal. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até depois. Tchau, tchau.